Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net Em relação ao chamado trabalho intermitente, que também tem despertado muita dúvida esse termo, o que seria esse trabalho intermitente? Esse daí ele vai servir muito, Carla. Ele vai servir para várias coisas. Primeiramente vai servir para o governo. Estatisticamente vai ser uma maravilha. Ele foi contratado como trabalho intermitente, mas precisa ver quantas vezes ele vai ser chamado para trabalhar. Só ser contratado é um assunto. Agora, chamado para exercer a atividade é uma outra questão. Tanto é que o trabalho intermitente veio com a lei que entrou em vigor dia 11 de novembro e depois, no dia 14, o presidente Temer ditou uma medida provisória, 808, e ele faz assim uma adaptação, ele melhora um pouco uma questão do trabalho intermitente. Então o que acontece? A pessoa é contratada por tipo de trabalho intermitente. Não pode você pegar o seu empregado hoje e querer fazer dele intermitente de amanhã em diante. Isso não pode. Tem que ter um prazo aí de um ano e meio, coisa e tal, que não aconteceu ainda. Mas a pessoa é contratada no trabalho intermitente. Primeiro, o trabalhador pode ter um, dois, três, quatro, cinco trabalhos intermitentes. Quando ele é chamado para trabalhar, em 24 horas ele tem que resolver se ele vai ou se ele não vai. Ele tem que resolver. E se ele não for chamado, contrata, mas ele não é chamado, não é chamado, não é chamado, passou um ano, o contrato fica como rescindido. Compreende? Agora, é importante em algumas situações, a gente fala, por exemplo, se for citar exemplo, né? Restaurante, restaurante. O restaurante ele não precisa de um quadro cheio de garçons, por exemplo, né? Principalmente garçons, né? Ele não precisa daquele quadro completo todos os dias da semana. É evidente, né? É evidente. Às vezes nem todos os finais de semana. Mas chega esse novembro aqui com tanto feriado, com tanta coisa, precisa, ah, daí precisa, como é que faz, né? Vai chamar para fazer bico, né? E depois, então, o trabalho intermitente serve para isso. E eu acredito que ele bem utilizado, ele é positivo. Ele é importante para regularizar esses casos informais aí, o bico, como o senhor disse. Porque senão fica numa informalidade, não é verdade? O que vai fazer? Como é que o restaurante vai, ele vai ter lá, eu tenho 20 garçons, só que na terça-feira, três é muito. E o que vai fazer, não é? Então, é uma saída, mas precisa ter o uso dessa ferramenta nova, não o abuso, né? Não pode ser intermitente aquele que vai ser chamado todos os dias. Não, não. Aí não é mais intermitente. Você é intermitente, vem hoje, vem amanhã, vem depois, vem depois, daí deixa de ser, né? Mas por esse lado da informalidade, pode ajudar em alguns casos. Pode ajudar em alguns casos e em algumas atividades. Doutor, nesse caso intermitente, como fica a questão do contrato de trabalho com relação ao pagamento e os direitos? Por exemplo, tem direito às férias? Tem, tem. O trabalho intermitente, primeiro, tem que ter um contrato escrito. Porque o contrato de trabalho, ele pode ser escrito ou verbal, de acordo com a CLT. O contrato de trabalho geral, né? Mas o intermitente, não. Ele tem que ser por escrito. Tem que ser por escrito, bem detalhado. E o trabalhador tem direito de ganhar, no mínimo, o salário mínimo. Mas quando a gente fala salário mínimo, quem pega, por exemplo, uma lei de salário mínimo, um decreto de salário mínimo, uma regularização do salário mínimo, que sai todo o início do ano, fim do ano, então vai verificar que o salário mínimo é mensal, ele é diário e ele é horário. Então o salário mínimo é 937 por mês. Divido por 220, dá o por hora. Se dividir por 30, dá o por mês. Isso é o salário mínimo. Então ele vai ser contratado pelo salário mínimo, no mínimo, né? E daí vai ser a hora, é o mínimo, dividido por 220. Pode ser mais do que isso, não pode ser menos. Quando ele é chamado, ele recebe. Quando ele não é chamado, ele não recebe. E ele tem todos os... tem fundo de garantia, inclusive, sem problema. Música 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 Obrigado.